O Guitar, Guitar Guitarra, por favor Abres-me o peito com um chave de dor Guitarra, emudece O som que me entristece Vertendo sobre mim a nostalgia Oh Guitarra, Guitarra Vais ter dor Não rasgas o silêncio Ao veres-me só Guitarra, o teu zemeio Mais dor me vem fazer Como o vento afagar A noite fria Guitarra, emudece O som que me entristece Pois se te ouço sorar Eu também soro Maior do que a madeira em que te talham Guitarra é o teu mundo Onde eu moro Oh Guitarra, Guitarra Por favor Abres-me o peito com um chave de dor Vertendo sobre mim a nostalgia Oh Guitarra, Guitarra Fica muda Sem ti, talvez minha alma Ainda se ilude Vais ter que responder Se em mente de morrer Se em mente de morrer Ao peso desta enorme nostalgia Guitarra, Guitarra Guitarra, emudece O som que me entristece Pois se te ouço sorar Pois se te ouço sorar Eu também soro Maior do que a madeira em que te talham Guitarra é o teu mundo Onde eu moro Oh Guitarra, Guitarra Por favor